Música Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos Eu tô aqui com a Mariana pra gente fazer mais uma promoção né Mariana Você é mais uma promoção, tão alegre, tão feliz E dessa vez, Mariana dá um oi pra galera Oi, tudo bem? E dessa vez a gente tem uma promoção pra galera que é PC Gamer É uma promoção sensacional Porque a gente vai sortear nada menos do que TAM 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 A edição de colecionador de Star Wars Warcraft 2, Heart of the Swarm E essa edição é sinistrona, a gente conseguiu É linda Lá da E3, tá lacradinha aqui, a gente nem abriu ainda Então eu vou falar o que vem aqui atrás Ó, só pra galera ficar... O que vem dentro, né? É, o que vem dentro, falar aqui atrás O que vem aqui dentro Olha só, tem até um mousepad, tem CD de trilha sonora Tem um artbook Tem um por trás das cenas, né? Um making of do jogo Tem também o jogo, cara, olha que sensacional Tem o jogo também E mais um monte de conteúdo aqui exclusivo in-game Então esse pacote aqui maravilhoso pra galera do PC Galera PC Gamer aí Que vai ganhar... Como é que faz pra participar, Mariana? É bem fácil, né? É muito simples Lembrando que tem que comentar aqui embaixo do vídeo No YouTube Não na notícia Aqui embaixo Você tem que colocar o quê? O login no Baixa Que Jogos? Isso É assim, eu vou fazer um exemplo, né? Como eu sempre faço Um exemplinho básico Por favor Eu sou o Gabriel Sotobelo E meu login no Baixa Que Jogos é Sotobelo E eu quero ganhar o Starcraft 2 Heart of the Swim Tem que dar um jeito de digitar que dê essa impressão Isso Heart of the Swim Exatamente Beleza? Então não vale Uma vez que você comentou Postou teu comentário Você já tá participando E dentro de duas semanas A gente vai anunciar quem é o grande vencedor A gente vai avisar tanto pelo YouTube Quanto por e-mail Quanto pelo BJ Então é só ficar ligado Que daqui a duas semanas A gente revela o grande vencedor Dito ganhando o vencedor Quanto tempo ele tem pra responder? Tem até uma semana pra responder E se você não responder A gente fica com o prêmio Pra mim e pra mãe Não, a gente sorteia pra outra pessoa É, a gente sorteia pra outra pessoa Beleza? Então muito simples Muito fácil Participem galera E boa sorte a todos aí Pra levar pra casa Galera, comentem no YouTube Starcraft 2 Heart of the Swim Beleza? Valeu galera E boa sorte Tchau Starcraft Não, para aí Que bom, né? Tchau Tchau